Olá, a gente começa falando de uma lei funcionada de autoria da deputada Daniela, que institui a Semana Estadual de Qualidade de Vida da Mulher no período de climatério e pós-climatério. O objetivo é garantir a saúde física e mental das mulheres que passam nessa fase, do período reprodutivo para o não reprodutivo. O deputado doutor Iglesias fez críticas à resolução aprovada pelo CONCEP da Universidade Federal do Maranhão, que estabelece critérios de inclusão regional para a entrada no curso de medicina. A decisão visa permitir o acesso de estudantes que moram nas regiões onde a UFMA mantém cursos de medicina e a permanência destes profissionais no local onde se formam. O deputado Wellington do curso lamentou o acidente ocorrido na manhã da última segunda-feira nas proximidades de Arari, que resultou na morte de três pessoas que faziam tratamento de hemodiálise em São Luís. A nossa solidariedade às famílias. A nossa solidariedade às famílias.